Bom dia a todos e a todas. Sob a proteção de Deus, havendo coro regimental, estando presente a ilustre representante do Ministério Público de Contas, declaro aberta a sessão 46ª, iniciando com o julgamento do processo 22.645, que tem como relator do conselheiro Antônio Jorge Malheira, quem eu passo a palavra. Obrigado, excelência. Excelência, tendo em vista o mesmo assunto, eu pediria para julgarmos em bloco os três primeiros processos. Não, senhor relator, eu ouço o Ministério Público. Nada ou por, senhora presidente. Conselheiro Ronald Polanco. Nada ou por. Pode prosseguir. Obrigado, excelência. São processos que apuram responsabilidade em face do descumprimento da Resolução 102, que dispõe sobre o envio a esta Corte de Contas por meio informatizado de dados referentes à folha de pagamento e controle de atos de pessoal referentes aos três primeiros bimestres de 2016. No primeiro processo, que é do ProSaúde, a inspetoria informa que foram enviados de forma tempestiva os dados solicitados, tendo em vista, mas que houve um problema, então ele veio proceder em função da incompatibilidade do sistema, o senhor Jimil Salim Abreu apresentou defesa e informou que o envio intempestivo se deu em função dessa incompatibilidade. A DAF não acata essa sugestão no segundo processo, que é o 22.649. agora é referente aos três primeiros bimestres de 2016. Novamente a mesma situação, que o gestor não enviou os dados de informações necessárias ao acompanhamento da despesa, o gestor foi citado, e a quarta inspetoria apresentou o relatório técnico cumprimentar e opinando agora pela não responsabilização do gestor. No último processo, é referente à Prefeitura Municipal de Gujaria, terceiro bimestre de 2016. Neste caso, não houve a remessa das informações... Opa, perdão, perdão, perdão. É também... É também da CESACRE, né, que é o 22.674, né, e aí nós temos também a mesma situação. São os sucintos relatórios, senhores. Obrigada, senhor relator. Com a palavra, Ministério Público de Contas. Senhora Presidente, senhores conselheiros, tratam-se de processos abertos por solicitação da titulada Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária DAF com vistas a apurar a responsabilidade do Sr. Gemil Salim de Abreu Júnior, superintendente do Serviço Social de Saúde do Acre para a Saúde, pelo descumprimento da resolução TCEA 102 de 2016, que dispõe sobre o envio por meio do sistema informatizado de controle de atos de pessoal, da folha de pagamento e demais informações necessárias ao acompanhamento das despesas de pessoal. A análise técnica procedida verificou no primeiro processo do Pró-Saúde que o gestor não encaminhou as informações regularmente citado, ele apresentou justificativa que não foi acolhida inicialmente pela área técnica. Compulsão dos atos, verifica-se que o gestor encaminhou as informações em mídia e acrescentou aos autos que tomou as medidas para sanar as pendências. Informou ainda que enviou por e-mail para esta corte desconta em formato TXT os relatórios de dados da folha de pagamento do sistema de janeiro a junho de 2016 em 14 de setembro de 2016, antes da data limite para envio. Ante exposto, excepcionalmente, este MPC opina pelo arquivamento dos autos sem prejuízo de notificação origem para cumprimento da legislação pertinente sob pena de responsabilidade. No processo 22.649, também de responsabilidade do senhor Gemil, secretário de Saúde, e com relação às informações, ele foi aberto para responsabilizá-lo pelo não envio das informações exigidas pela resolução 102. Citado, não houve resposta. Isto posto e considerando excepcionalmente dispensável o retorno do feito para a conclusão da instituição, sugerimos a aplicação da multa de que trata o inciso 2 do artigo 89 da lei complementar para dar sentido à cobrança em causa sem prejuízo de determinação ao responsável ou seu sucessor para observância da normativa em questão sob pena de novas implicações. Com relação ao 22.7.4, último processo, que são as da Secretaria de Saúde, ele citado, acostou respostas sustentando que os funcionários do órgão são pagos pelo Fundo Estadual de Saúde Fundes e, segundo a instrução, já existe processo específico sobre o assunto. Nessas condições, e desconstituída a hipótese de multa em causa, sugerimos o arquivamento dos autos. São os pronunciamentos, senhora contente. Obrigada, senhora procuradora. Com a palavra, o conselheiro relator. Obrigado, excelência. Excelência, nessa mesma linha, uma vez que houve informação, estamos na primeira fase e houve entrega por CD. Não nos atende perfeitamente, mas já temos algumas informações, inclusive com isso já houve alguma parte de análise. Então, neste caso, excepcionalmente, entendo que não seria cabível de imediato a penalização e, portanto, pela notificação do gestor para que regularize a situação no prazo de 45 dias, sob pena de responsabilidade nas próximas edições, pelo arquivamento e, no último, somente pelo arquivamento, uma vez que já existe um processo aberto para apuração de responsabilidade. É como o voto, excelência. Obrigada, senhor relator. Em votação, o conselheiro Ronald Polan. Também acompanho os votos do conselheiro relator e, assim, decidiu-se por unanimidade nos termos dos votos por ele propostos, que permanece com a palavra, com o processo 22.712. Obrigada, excelência. Excelência, excelência. Agora, da mesma forma, eu gostaria de julgar em bloco esses dois processos, porque é pelo não envio, ou pelo envio intempestível de remessa de informações contadas. Pois não, senhor relator, ou se o Ministério Público... Nada ao forço, senhora relator. O conselheiro Ronald Polan. Pode prosseguir, senhor relator. Obrigada, excelência. O primeiro processo é da Prefeitura de Bujari, terceiro bimestre de 2016. O gestor foi citado, permaneceu inerte. E, no segundo, é da Prefeitura de Porto Acre, também do terceiro bimestre de 2016. Após a apresentação, a segunda inspetoria, constatou descumprimento de algumas situações. O gestor foi citado, mas também permaneceu inerte. O doutor Parquet, se pronuncia em ambos os processos, é o relatório, excelência. Obrigada, senhor relator. Com a palavra, Luiz e representante do Ministério Público. Senhora Presidente, senhores conselheiros, tratam-se de processos abertos, com vistas a apurar a responsabilidade pela falta de envio das informações solicitadas pela Resolução TCEAC, TCEAC 87 de 2013. A análise técnica procedida verificou o descumprimento por parte dos gestores e sugeriu a citação dos mesmos sob pena de aplicação da multa prevista no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual 38 com base no artigo 19 da Resolução 87 de 2013. Regularmente citados, os gestores não aproveitaram a oportunidade. Compulsando os autos, verificam-se que houve o descumprimento da Resolução 87 de 2013 com base no seu artigo 19, falta passivo de aplicação de multa por grave infração à norma legal. Ante exposto, opinamos pela aplicação da multa aos gestores, com pucco no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual 38 de 1993. São os pronunciamentos, senhor presidente. Obrigada, senhora procuradora. Com a palavra, o conselheiro relator. Obrigada, excelência. Ambos os processos correram à revelia, então, eu proponho a aplicação de multa de 3.570 no primeiro processo e de 7.140 no segundo, este em função da reincidência e após pelo arquivamento é como voto, excelência. Obrigada, senhor relator. Em votação, o conselheiro Ronald Polan. Acompanho o voto. Também acompanho o voto do conselheiro relator e assim decidiu-se por unanimidade nos termos dos votos por ele proposto, que permanece com a palavra, agora com o processo 18.682. Obrigada, excelência. Excelência, novamente, eu pediria para nós julgarmos em bloco o processo que consta na pauta com o número 6, o 7, o 8, o 9, o 10, o 11, o 12 e o 13, até o processo 20.400. Pode prosseguir. Obrigado, excelência. O primeiro processo trata da reserva remunerada da Polícia Militar do Estado do Acre, do segundo sargento, PM, Ângela Maria de Almeida Dutra, que ingressou no serviço público e no posto de graduação em 10 de outubro de 88. Seu pedido de reserva foi em 6 de novembro de 2013, com tempo de serviço de 25 anos e 34 dias. A Quarta Inspetoria afirma que a Militar preenche todos os requisitos para fazer jus à transferência para a reserva remunerada integral com proventos de R$ 5.262,37. O segundo processo, também de reserva, do segundo sargento, Francisco César Ribeiro da Silva, que entrou no serviço público em 3 de fevereiro de 87, solicitou reserva em novembro de 2012, com tempo de serviço de 30 anos, 175 dias. E a Quarta Inspetoria também diz que faz jus e que preenche todos os requisitos para a reserva remunerada, fazendo jus a um provente de R$ 5.160,53. Obrigado. O terceiro processo, também de reserva do primeiro sargento Antônio Edivan Celestino de Lima, que entrou no serviço público em 3 de fevereiro de 86 e na graduação em 87, com tempo de serviço de 30 anos e 18 dias, com proventos definidos na Quarta Inspetoria como subtenente de R$ 6.375,92. O quarto processo, é a aposentadoria do servidor Francisco Nunes Sobrinho, no cargo de agente de portaria da Fundação de Cultura e Comunicação, Elias Mansu, que entrou no serviço público em 1º de junho de 81, com 31 anos e 311 dias de serviço, preenche os requisitos concessionais para fazer jus à aposentadoria compulsória, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, no grupo 1, nível letra I, que totaliza R$ 663,70, abaixo do salário mínimo, pelo que sempre é feita a devida correção. O processo seguinte é da servidora Maria Nilce Marreiros, professora P1, 25 horas, que ingressou no serviço público em 8 de março de 94, com 14 anos, 210 dias de serviço líquido, e a Quarta Inspetoria afirma que preenche todos os requisitos constitucionais para fazer jus à aposentadoria compulsória, com proventos fixados na letra D, com R$ 476,22. Portanto, também ainda abaixo do salário mínimo. Em seguida, nós temos a aposentadoria compulsória da servidora da Secretaria de Estado de Educação, Maria Neuza Alperes Peixoto, no cargo de apoio administrativo, nível 1, 25 horas, que entrou no serviço público em 8 de maio de 86, com 23 anos, 221 dias de serviço, e a Quarta Inspetoria a enquadra na referência 3, com fixação de proventos de R$ 540. R$ 50,00. Agora, nós temos a aposentadoria, que é a reforma do terceiro sargento Moisés Pinto de Mesquita. O militar ingressou no serviço público em 12 de março de 79, totalizou 30 anos, 54 dias de serviço, tempo de serviço líquido, e a Quarta Inspetoria o enquadra no posto de segundo sargento, com proventos de R$ 4.430,47. A reserva remunerada também do primeiro sargento Romário Marques da Silva, militar ingressou no serviço público em 17 de fevereiro... Esse processo é da polícia ou é servidor aqui na pauta? Só para correção? Romário Marques. Aqui na pauta consta como servidor Romário Marques. Vamos só conferir aqui. Ah, perfeito. É o 20, 20, 20 mil e quatrocentos. 20 e quatrocentos. E ele é militar. Reserva, é militar. É militar, é perfeito. Então, pedindo também a correção da pauta. É realmente uma reserva. O primeiro sargento que vai com tempo de serviço de 30 anos, um mês, 12 dias, e que, portanto, ele vai para a reserva como subtenente PM com proventos de R$ 5.367,24. São os relatórios, Sra. O doutor Parque se pronuncia em todos os processos. Obrigada, senhor relator. Com a palavra ilustre representante do Ministério Público de Contas. Senhora Presidente, senhores conselheiros, tratam-se de aposentadorias e reservas de servidores públicos vinculados ao regime geral de previdência social. Verificou-se em todos os processos que as concessões obedeceram aos ditamentos constitucionais legais pertinentes à espécie Ante o exposto e considerando que os beneficiários preencheram os requisitos pertinentes Este MPC opina pelo registro dos atos neste âmbito até o do inciso 3 do artigo 61 da Constituição Estadual São os pronunciamentos Obrigada senhora procuradora, com a palavra o conselheiro relator Silêncio, na mesma forma, pela legalidade e registro, notificação da Previdência, notificação do servidor E a posse pelo arquivamento dos autos, é como voto silêncio Obrigada, silêncio, em votação o conselheiro Ronald Polanco Também acompanho os votos do conselheiro relator e assim decidiu-se por unanimidade nos termos dos votos por ele propostos Que permanece com a palavra, agora com o processo eletrônico 101-889 Obrigado, excelência Excelência, eu pediria para julgar em bloco, mesmo tendo também no meio intercalados relatório de gestão fiscal Então é 3 a 3, a gente julgaria em bloco Pode prosseguir, conselheiro relator Obrigado, excelência O primeiro processo trata do relatório resumido de discussão orçamentária da Prefeitura de Chapuri Referente ao primeiro bimestre de 2006 Foi aberto, registrado, autuado, distribuído A análise da segunda inspetoria informa que os dados relativos a este relatório referentes ao primeiro bimestre Serão consolidados na instrução do terceiro bimestre Tendo em vista o envio intempestivo O segundo é do segundo bimestre e assim foi tratado também O relatório de gestão fiscal da Prefeitura Municipal de Chapuri Foi também encaminhado, é referente ao primeiro quadrimestre, foi encaminhado fora do prazo Define a receita corrente líquida do município em 23 milhões e 85 mil Despesa com pessoal de 11 milhões e 827 mil E aqui ele apresenta uma despesa com pessoal de apenas 51,23% da receita corrente líquida No entanto, já acima de 90% do limite estabelecido na lei de responsabilidade fiscal Houve intempestividade Descumprimento da determinação contida na perteria da STN para alimentação do SICONF O gestor foi notificado acerca do apurado no relatório de análise técnica pela DAFO Em seguida, então, nós temos o terceiro relatório bimestral de Chapuri Este agora já foi encaminhado tempestivamente E aqui apresenta uma receita arrecadada de 12 milhões e 40 mil reais até este período Liquidou uma despesa de 12 milhões e 252 mil com pequeno déficit Mas não é final de exercício Resultado primário de 85 mil Nominal de 737 mil Com certeza errado, porque não podemos ter um resultado nominal maior que um resultado primário E aqui nós temos com certeza, isso já foi até falado com a nossa área contábil de TI De que há um jogo de sinal incorreto no cálculo que está sendo realizado Receita corrente líquida do município 23,449 mil Apresenta relação de restos a pagar e o seu andamento Aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino de 23,44% Fundeb 75,91% no magistério 17,28% na saúde Houve uma notificação dessa análise por gestor Que agora até vai ser automático E agora com relação à Câmara de Chapuri Nós temos um relatório de gestão fiscal do primeiro quadrimestre A receita corrente líquida está um pouco distoante da outra Apresentada pela Prefeitura, que diz só que é 23,85 milhões Despesa com o pessoal, 967 mil Portanto, dentro do limite da lei de responsabilidade fiscal Ausência de comprovação de publicação do relatório Mas agora com o envio para cá eu acredito que isso esteja suprido Informações no SICONF E houve também notificação do gestor Temos aqui um outro Um outro relatório de gestão fiscal Agora da Câmara de Porto Acre Do primeiro quadrimestre Senhor relator, é da Câmara Porque na pauta consta a Prefeitura É o 119,32 É da Câmara É da Câmara Da Câmara até pelos valores Correção na pauta É, correção, então Ela é da Câmara Municipal Receita corrente líquida em Porto Acre 10,1 milhões e 21 mil Despesa com o pessoal no Legislativo 401 mil Dá 3,97% da receita corrente líquida Não comprovação da publicação do relatório E aqui eu faço a mesma ressalva Que hoje ele está sendo publicado por nós aqui Não encaminhamento ao SICONF E o gestor foi notificado também Da análise que foi realizada pela DAFO O doutor do Ministério Público se pronuncia Em todos os processos são os relatórios Obrigada, excelência Com a palavra a ilustre representante do Ministério Público de Contas Senhora Presidente, senhores conselheiros Com relação ao processo 101-889 Processo 101-1906 Relatórios resumidos de execução somentária Da Prefeitura de Bujari Referentes ao primeiro e segundo bimestre Eles foram enviados fora do prazo Pelo que a análise técnica informou A consolidação da matéria No relatório referente ao terceiro bimestre de 2016 Pelo que opinamos pelo arquivamento dos feitos E notificação da origem Com relação ao processo 101-997 Relatório de gestão fiscal da Prefeitura de Chapuri O presente relatório foi publicado Foi encaminhado intempestivamente a esta corte de contas No dia 20 de junho de 2016 O presente relatório foi publicado no portal de transparência do município Em conformidade com o disposto no artigo 3º da resolução TCEA 68 de 2007 Porém não foram disponibilizados No sistema de informações contábeis e fiscais Do setor público brasileiro O relatório técnico de folhas 3 e 6 Informa que a despesa total com o pessoal da origem Nos últimos 12 meses Da ordem de 51,23% da receita corrente líquida Atende ao disposto no artigo 23 da linha B da LRF Que fixa o máximo de 54% da receita corrente líquida Para as despesas da espécie Porém ultrapassou o limite estabelecido Em seu artigo 59, parágrafo 1º, inciso 2 90% do limite máximo O gestor foi notificado Conforme certidão a folha 12 Para tomar conhecimento do apurado Antiexposto Este MPC opina pela emissão de alerta ao gestor Por ter ultrapassado Os 90% da despesa de pessoal Com relação ao 101,912 Verificou as tendências Aí esse é o do terceiro bimestre de Chapuri Verificou as tendências desfavoráveis Ao cumprimento dos limites mínimos De 25% dos recursos da manutenção E desenvolvimento do ensino Contrariando o estabelecido no artigo 212 Da constituição federal Não envia o do orçamento público em saúde Para o CIOSP E não envia o de informações No sistema de informações contábeis e fiscais Do setor público brasileiro CICONF Bem como não cumprimento do resultado primário Com tendência desfavorável Ao atingimento da meta Antiexposto Opinamos pela notificação do gestor Para que observe o encaminhamento do orçamento público Em saúde para o CIOSP E o envio de informações ao CICONF Pela emissão de alerta origem Com base no artigo 59 Parágrafo 1º 5 da lei complementar federal 101 Para que o gestor faça cumprir os limites constitucionais Na área de educação E a emissão de alerta Para que faça cumprir a meta fiscal De resultado primário O LDO Com relação ao 101.929 Relatório de gestão fiscal da Cana de Chapuri Primeiro quadrimestre Ele ingressou nesta corte de contas E sua divulgação atendeu dentro do prazo De outra parte A análise constatou a conformidade da despesa de pessoal Da ordem de 4,19% da receita corrente líquida Verificou-se também que as informações não constam Do CICONF Isto posto Concordamos com a instrução Sugeremos a notificação do responsável Para inserção da matéria No sistema de informações contábeis e fiscais Do setor público E sua divulgação Conforme a orientação da citada resolução 61 de 2007 Sob pena de responsabilização E por último Relatório de gestão fiscal da Câmara de Porto Acre Foi enviado tempestivamente a esta corte de contas E segundo a análise Não houve comprovação de sua publicidade Nos termos do artigo 3º Da referida resolução TCA de 61 de 2007 A análise procedida constatou a conformidade da despesa de pessoal Da ordem de 3,97% da receita corrente líquida E levantou a falta de encaminhamento da matéria ao CICONF No tocante à falta de comprovação da publicação Nos termos do artigo 3º A nossa vetal obrigação está superada Pelo envio eletrônico dos dados a este tribunal Confuque no parágrafo primeiro do mesmo dispositivo Que também ficou registrado no portal de transparência da corte De acesso público ante exposto Opinamos pela notificação do responsável Para que observe a legislação pertinente E em prazo a ser lhe assinado Promove o envio dos dados ao CICONF E a sua publicação também no portal da Câmara Sob pena de responsabilização São os pronunciamentos, senhora presidente Senhora procuradora, com a palavra o conselheiro relator Excelência Eu voto exatamente É exatamente no mesmo sentido Nos dois primeiros processos É só pelo arquivamento Uma vez que já houve punição com aplicação de multa Em outros dois processos que correram E até foram ágeis Já estão com isso No terceiro processo pela notificação Alerta e envio intempestível Do envio intempestível CICONF O alerta pelos 90% da despesa de pessoal No quarto processo Que é o relatório resumido do terceiro bimestre Então foi analisada a prefeitura de Chapuri A notificação com alerta em função da despesa com educação Está abaixo do limite E também a meta fiscal Que está fora daquilo que está sendo definido Então é apenas uma notificação Uma vez que o exercício não foi concluído Pela notificação e comunicação Pela comunicação ao Conselho Municipal de Educação Com relação à Câmara As Câmaras O mesmo entendimento De que aquele descumprimento Que antes era marcado Pelo não envio de comunicação à Câmara Hoje ele está suprido Porque ele é publicado no nosso site Então nós temos que fazer uma notificação aos dois As duas Câmaras restantes Para que eles tenham a atenção De fazer a publicação no CICONF E se possível também no site Que deve ser no site da Câmara E aposto pelo ativamento É como voto Conselheiro Malheiro Sobre a publicação das Câmaras no CICONF Não existe no site do CICONF Para as Câmaras O espaço para elas publicarem Elas terão que fazer via Prefeitura Então pelo encaminhamento para a Prefeitura Que possa fazer essa situação Ok Obrigada Nessa linha Em votação Conselheiro Ronald Polon Acompanhe o voto Também acompanhe os votos O conselheiro relatou E assim decidiu-se por unanimidade Nos termos dos votos Por ele propostos Com a palavra O conselheiro Ronald Polanco Com o processo 22.565 Senhor presidente Nobre procuradora Conselheiro Malheiro Eu também solicito O julgamento em bloco Dos processos Que tratam Do recebimento Da despesa Com o pessoal Todos eles Ok Vai até o 23 da prova Do 522 Vai até o 23 da pauta É Até o 586 Conselheiro Malheiro De acordo Pode prosseguir Excelência Então O processo 522.565 Os processos Até o 22.886 Eles tratam Da Da análise Para apurar Responsabilidade Pelo não envio Da folha de pagamento E De mais informações Necessárias É o acompanhamento Da despesa Com o pessoal É Variando Nos Com relação São os períodos Mas todos São do 2016 Devido O período Que a gente Está recebendo São de Câmaras Municipais E Prefeitura Plástica De Castro E Prefeitura De Senador Guilmar E o fundo Os fundos Que não Consta Com despesa De pessoal Furepol E Fundo De Saúde Que solicitamos Arquivamento Esses são os Relatórios Rápidos Obrigada Senhor relator Com a palavra O seu representante Do Ministério Público De Contas Senhora Presidente Senhores Conselheiros Tratam-se De processos Abertos Por solicitação Da titulada Diretoria De Auditoria Financeira Orçamentária Com vista A apurar Responsabilidade Dos gestores Pelo descumprimento Da resolução TCEC 102 De 2016 Que dispõe Sobre o envio Por meio Do sistema Informatizado De controle De atos De pessoal SICAP Da folha De pagamento E demais Informações Necessárias Ao acompanhamento Dos gastos A que se refere A análise Técnica Procedida Verificou No processo 22-565 Do presidente Da Câmara De Rio Branco Que até A data Do limite Ele não tinha Encaminhado Os dados Referentes Aos três primeiros Do imércio De 2016 Devidamente citado Ele também Deixou Transcorrer Em alvos O prazo Para defesa Em consulta O SICAP No entanto Observou-se Que o gestor Encaminhou As informações Em 3 de agosto Ou seja O atraso Verificado Foi de apenas Dois dias Da data Estipulada Não complementando A análise Da matéria No âmbito Deste tribunal Além disso Observa-se Que o SICAP Ainda está Em fase De ajuste Pois Sequer Pode ser Visualizado No endereço Dos sistemas Corporativos Deste tribunal Que é de uso Interno Ante exposto Em caráter De excepcionalidade Este MPC Opina Pelo arquivamento Do feito Sem prejuízo De notificação Da origem Para que observe Rigorosamente O prazo Estabelecido Na normativa Com relação Ao processo É 22.542 Plácido De Castro 22.542 Prefeitura De Plácido De Castro Também Ele não Encaminhou Até a data Limite Não Ofereceu Defesa Em consulta Ao SICAP Observa-se Que ele não Encaminhou Qualquer Informações Considerando Também Que ele Não conseguiu A sua reeleição Perdendo Prazo Eleitoral De Dificilmente Se empenhar Em organizar Os demonstrativos Contábeis Do município Ante exposto A MPC Opina Pela aplicação De multa Prevista No 89.2 Da lei Complementar Estadual 38 Em Desfavor Do senhor Rony De Oliveira Firmino Com relação Ao 22 563 Câmara De Plácido De Castro Ele Também Foi verificado Que não Encaminhou Até a data Limite Que citado Para a defesa Não apresentou Resposta Mas em consulta O SICAP Observou-se O encaminhamento Ante exposto Em caráter De excepcionalidade Opinamos Pelo arquivamento Do prefeito Sem prejuízo De notificação A origem Para cumprimento Da normativa Que se refere 22 548 Prefeitura Municipal De senador Riomar Também Da mesma forma Até a data Limite A gestora Não tinha Encaminhado Os dados Também Não apresentou Defesa Mas em consulta O SICAP Verifica-se Que ela encaminhou As informações Em 31 de agosto Tanto exposto Em caráter De excepcionalidade Opinamos Pelo arquivamento Do feito Processo 22 571 Fundo Municipal De Acrelândia A análise Também verificou Que a data Limite O gestor Não tinha Encaminhado Os dados A que se refere Também Deixou Transcorrer Em branco O prazo Para apresentação De defesa Mas em consulta Ao SICAP Observou-se Que ele encaminhou As informações Em 4 Do 8 Pelo que Em caráter De excepcionalidade Opinamos Pelo arquivamento Do feito 22 665 Fundo de Reapareamento Da polícia Furepol Citado A resposta Esclareceu Que a entidade Não possui Não possui Quadro De servidores Próprios E não administra A remuneração Dos agentes Ali lotados Nestas condições E desconstituída A hipótese De multa Sugerimos O arquivamento Do processo E por último O fundo O fundo Estadual De defesa Dos interesses Difuso Da mesma forma Por os que não Há informações Sobre as despesas Com o pessoal Da entidade No sistema De gestão De recursos Humanos Segundo a resposta Da secretaria De gestão Administrativa Nessas condições Desconstituída A hipótese De multa Em causa Sugeriu Um arquivamento Dos autos São os pronunciamentos Senhora Presidente Obrigada Senhora Procuradora Com a palavra O Conselheiro Relatou Senhor Presidente Nobre Conselheiro Malheiros Eu acompanho O entendimento Ministerial Nos processos Em todos os processos Exceto um Que é o 22.542 Da Prefeitura Municipal De Plástico Que além De notificá-lo Faria outra Notificação Para enviar Para este Tribunal A folha Para eles enviarem A folha De pagamento Ainda E demais Informações Necessárias Ao acompanhamento Da despesa De pessoal Referente ao Primeiro mês De 2016 Dando um prazo Para ele Em vez da multa Ofereço Um prazo De 15 dias Sob pena De responsabilidade No processo 22.542 Não aplico A multa Obrigada Concedendo um prazo Em votação Conselheiro Antônio Malheiro Excelência Eu acompanho O voto Dos demais processos Com o nobre Relator Com exceção deste Porque nós temos Aplicado já Uma multa E depois Temos retirado Após Assim Com o recurso E até Então Nesse sentido Eu aplico A multa De 3.570 Ao gestor Neste processo Assinou os demais Acompanho Na íntegra O voto Do novo Relator Também acompanho O conselheiro Relator Em todos os votos Proferidos por ele Com exceção Do processo 22.542 No caso dele mandar Retira a multa Ele manda E apresenta A justiça O pedido E nos recursos Nós temos Feita a revisão É apenas Quer dizer Está sujeito Se não mandar Nunca mais Fica a multa Fica a multa Então tá bom Eu acompanho Então É A unanimidade Por unanimidade Os termos Dos votos Proferidos Pelo conselheiro Relator Que permanece Com a palavra Agora com o processo 14.332 Da mesma forma Eu solicito O julgamento Em bloco De todos os processos Que tratam De aposentadoria Ok Que vai do 14.332 Ao 17.218 É Senhor Relator Eu lhe pergunto Sobre o processo 13.332 Ah tem um E erro O processo 13.332 E 17.211 Então fica Fica fora O 13.332 É o 28 E o 17.211 É o 38 E o 38 É 28 e 38 Retirar Por incorreção Certinho Pode prosseguir Seu relator Processo 14.332 Trata Os autos Tratam os autos Do pedido De reserva Remunerada Da polícia militar Do estado Acre Do segundo Sargento José César Maia É A nossa Inspetoria Que trata Do assunto Corrobora Folha 110 A 113 E diz Que o servidor Militar Preencheu Todos os requisitos Constitucionais E legais Para fazer Jus A reserva Remunerada Atestando Ademais A correção Do ato De enquadramento E a fixação Dos proventos No quadro De primeiros Sargentos Salário De 4.126 Reais E 57 Centavos O processo 15.649 15.649 Trata Dos autos Do pedido De reserva Remunerada Da polícia Militar Do estado Acre Do segundo Sargento Francisco Ribeiro Dos Santos A nossa Inspetoria Que trata Do assunto Corrobora Folha 73 Barra 76 E diz Que o servidor Militar Preencheu Todos os requisitos Constitucionais Legais Para fazer Jus A reserva Remunerada Atestando Ademais A correção Do ato De enquadramento E a fixação Dos proventos Na graduação De primeiro Sargento Salário 4.126 Reais 57 Processo 14.214 Reais O processo 14.214 São os autos Do pedido De reserva Remunerada Da polícia Militar Do estado Acre Do subtenente Francisco Duarte De Sousa A nossa Inspetoria Corrobora As folhas 85 Barra 88 E diz Que o servidor Militar Preencheu Todos os requisitos Constitucionais Ilegais Ilegais Para fazer Jus A reserva Remunerada Atestando Ademais A correção Do ato De enquadramento E a fixação Dos proventos Na graduação De segundo Tenente O salário É 5.914 Reais E 74 Centavos Processo 18.966 São Tratam Os autos Do pedido De reserva Remunerada Da polícia Militar Do estado Acto Do segundo Sargento Júnior Dos Santos Araújo A nossa Inspetoria Diz Que o servidor Militar Preencheu Todos os requisitos Constitucionais Ilegais Para fazer Jus A reserva Remunerada Atestando Ademais A correção Do ato De enquadramento E a fixação Dos proventos Na graduação De primeiro Sargento Salário 5.160 Reais E 53 Centavos Processo 18.888 85 Tratam Os autos Do pedido De reserva Remunerada Da polícia Militar Do estado Acre A nossa Inspetoria Diz que o servidor Militar Preencheu Todos os requisitos Constitucionais Ilegais Para fazer Jus A reserva Remunerada Atestando Também A correção Do ato De enquadramento E a fixação Dos proventos Na graduação De primeiro Sargento Salário 5.394 Reais E 85 Centavos Processo 18.679 São os autos Do pedido De reserva Remunerada Da polícia Militar Do estado Acre E a nossa Inspetoria Nos coloca Que o servidor Militar Preencheu Todos os requisitos Constitucionais Ilegais Para fazer Jus A reserva Remunerada Atestando Ademais A correção Do ato De enquadramento E a fixação Dos proventos Na graduação De primeiro Sargento Salário 5.160 Reais E 53 Centavos Processo 3.551 São os autos Do pedido De reserva Remunerada Da polícia Militar Do estado Acre E a nossa Inspetoria Nos coloca Que o servidor Militar Preencheu Todos os requisitos Constitucionais Constitucionais Legais Para fazer Jus A reserva Remunerada Atestando Ademais A correção Do ato De enquadramento E a fixação Dos proventos Na graduação De Tenente Coronel Salário 12.142 Reais E 20 Centavos Processo 15.673 É 673 São os autos Do pedido De reserva Remunerada Da polícia Militar Do estado Acre Do segundo Sargento Arlindo Correia A nossa Inspetoria Nos coloca Que o servidor Militar Preencheu Todos os requisitos Constitucionais Legais Para fazer Jus A reserva Remunerada Atestando Ademais Que a correção Do ato De enquadramento E a fixação Dos proventos Na graduação De primeiro Sargento Salário 4.126 Reais E 57 Centavos Processo 13.651 São os autos Do pedido De resista Aposentadoria Voluntário Integral Por tempo De contribuição A nossa Inspetoria Nos coloca Que a servidora Maria Mendes Da Rocha Filha Filha Preencheu Todos os requisitos Constitucionais E legais Para fazer Jus A aposentadoria Voluntária Integral Por tempo De contribuição Correspondendo Ao cargo De apoio Administrativo Nível 1 25 Hora Referência 8 Valor Da aposentadoria 1.332 Reais E 80 Centavos Processo 17.218 Tratam Os autos Do pedido De resista Aposentadoria Voluntária Integral Por tempo De contribuição Da servidora Pública Da Secretaria De Estado De Gestão Administrativa Maria Ribeiro Rodrigues A nossa Inspetoria Nos coloca Que a servidora Preencheu Todos os requisitos Constitucionais E legais Para fazer Jus Aposentadoria Voluntária Integral Por tempo De contribuição Correspondente Ao cargo De auxiliar Operacional De serviços Diversos Salário 1.277 E 27 Centavos São os relatórios Obrigada Obrigada Senhor Relator Com a palavra Nascimento E representante Do MPC Senhora Presidente Senhores Conselheiros Se tratam De reservas E aposentadorias De servidores Públicos Vinculados Ao regime Próprio De Previdência Social Conforme Análise Técnica Realizada Pela Quarta Inspetoria Geral De Controle Externo As concessões Obedecer Aos Ditames Constitucionais Elegais Pertinentes A espécie Razão Pela Qual O órgão Técnico Sugeriu Competente Registro Das Aposentadorias Ante O exposto Cabível O registro Da matéria Neste âmbito Com fundamento No inciso 3 Do artigo 61 Da Constituição Estatual São os pronunciamentos Senhora Presidente Obrigada Senhora Procuradora Com a palavra O conselheiro Relator Senhora Presidente O entendimento É o mesmo Do Ministério Público De Contas Pelo Registro Nessa Pela legalidade Registro De todos os Processos Aqui relatados Então voto Obrigada Senhor relator Em votação Conselheiro Antônio Maleiro Se ele O senhor acompanha O voto E entendo Também que Apesar de não Vai ficar gravado Aquela parte De notificar O gestor Tudo isso é práctico Com certeza Está no voto lá Mas independentemente De estar gravado Ou não Para a previdência Entendemos que Acompanha o voto Também acompanha o voto Do conselheiro relator Todos os votos Por ele preferidos E assim decidiu-se Por unanimidade Nos termos Dos votos Propostos Pelo conselheiro relator Que permanece Com a palavra Agora com o processo Eletrônico 101 913 Da mesma forma A solicitação em bloco Desses processos Pode prosseguir Senhor relator O processo 101 913 Trata-se Do relatório De gestão fiscal Da câmara municipal De Rio Branco Referente ao Primeiro Quadrimestre De 2016 Encaminhado Tempestivamente Comprovada a sua Publicidade Nos termos Do artigo 3º Da resolução TCE 61 De 2007 Com despesa De pessoal Dos últimos 12 meses Foi na ordem 2.28 E O centro Da receita Corrente líquida Atendendo aqui O disposto No artigo 20 Inciso 3 Da lei de responsabilidade Fiscal O segundo processo É o 101 1.875 Também Relatório De gestão fiscal Da prefeitura Municipal De Rio Branco Referente ao Primeiro Quadrimestre De 2016 Encaminhado Também Tempestivamente E a sua Publicidade Comprovada A despesa De pessoal Nos últimos 12 meses Do poder Executivo De Rio Branco Foi da ordem De 45,50% Da receita Corrente líquida Também Atendeu A lei De responsabilidade Fiscal O processo 101 927 É um relatório Fiscal Da Câmara Municipal De Senador Guiomar Referente ao Primeiro Quadrimestre De 2016 Encaminhado Também Tempestivamente E Relatório Técnico Da segunda IGCE O gestor Não comprovou A publicidade Da matéria Análise Técnica Atestou A impossibilidade De verificação Do cumprimento Limite Da despesa Com pessoal Pela falta De encaminhamento As informações Contábeis Financeiras E orçamentárias Do segundo Inestre Por parte Do poder Legislativo Municipal Impossibilitando Desta forma A correta Aferição Da receita Corrente Líquida Verificou-se Ainda Que o gestor Não encaminhou As informações Contábeis E fiscais Referentes Ao primeiro Quadrimestre Para o SICONF Mas como Já tínhamos Isso foi No relatório Da nossa Inspetoria No entanto Esse espaço Deve ser Encaminhado Pela Prefeitura Junto Com o relatório Da Prefeitura Da Execução Orçamentária Financeira Da Prefeitura Do Poder Executivo Processo 101.922 Trata-se Do relatório De gestão Fiscal Da Câmara Municipal De Plácio De Castro Referente Ao primeiro Quadrimestre 2016 Encaminhado Tempestivamente Da mesma Forma Nossa equipe Técnica Constatou A falta De publicação Da matéria No sítio Eletrônico Da Câmara Contrariando Também A lei De responsabilidade Fiscal E a nossa Resolução Despesa Com o pessoal Dos últimos Doze meses Do Poder Legislativo De Plácio De Castro Foi Da ordem De 3,35% Da receita Corrente Líquida Atendendo Aqui A lei De responsabilidade Fiscal Por último O processo 101 1914 É um relatório De gestão Fiscal Da Câmara Municipal De Acrelândia Referente Ao primeiro Quadrimestre 2016 Encaminhado Intempestivamente Contrariando A nossa Resolução Segundo O relatório Da segunda IGCE O gestor Não enviou As informações Contábeis Também Para o SICONF Que depois Nós já Corrigimos Isso Junto Com eles Que as Câmara Municipal Devem Caminhar Junto Com O Poder Executivo A despesa Com o pessoal Dos últimos Doze meses Do Poder Legislativo De Acrelândia Foi Da ordem De 2,12% Da receita Corrente Líquida Atendendo Aqui A lei De responsabilidade Fiscal São os relatórios Obrigada Senhor relator Com a palavra Ilustre Representante Do Ministério Público De Contas Senhora Presidente Senhores Conselheiros Tratam-se De relatórios De gestão Fiscal O primeiro 101 913 Da Câmara Municipal De Rio Branco Foi encaminhado Tempestivamente A esta Corte De Contas Em 20 De maio De 2016 Também Foi publicado No portal Da transparência Do Legislativo Municipal Em conformidade Com o disposto No artigo 3º Da resolução TCEA 61 De 2007 O relatório Técnico Informa Que a despesa Total Com o pessoal Da origem Nos últimos 12 Meses Da ordem De 2,28% Da receita Corrente Líquida Atende ao disposto No inciso 3 Na linha A Do inciso 3 Do artigo 20 Da LRF Que fixa O máximo De 6% Para as Despesas Da espécie Ante exposto Opinamos Pela regularidade Da matéria E arquivamento Dos autos Com relação Ao relatório Da prefeitura De Rio Branco Também Do primeiro Quadrimestre Foi enviado Tempestivamente A este tribunal Em 30 de maio De 2016 Foi publicado No portal De transparência Em conformidade Com o artigo 3º Da resolução TCA 61 De 2007 O relatório Técnico Informa Que a despesa Total Com o pessoal Da origem Nos últimos 12 Meses Foi da ordem De 45,50% Da receita Corrente Líquida Atendendo Ao disposto No artigo 20 Da LRF Que fixa O máximo De 54% Da receita Corrente Líquida Para as Despesas Da Espécie Pelo que Opinamos Pela regularidade Da matéria E arquivamento Dos autos Com relação A gestão Fiscal Da Câmara De senador Guiomar Ele foi enviado Tempestivamente Em 27 De maio De 2016 Mas Segundo a análise Não houve comprovação De sua publicidade Nos termos Do artigo 3º Da referida Resolução A análise Verificou Em seu desabondo A impossibilidade De verificação Do cumprimento Do limite Com a despesa De pessoal Pela falta De encaminhamento Das informações Contábeis Financeiras E orçamentais Do segundo trimestre E também Levantou A falta De encaminhamento Da matéria Ao sistema De informações Contábeis E fiscais Do setor Público No tocante A falta De comprovação Da publicação Que poderia Ser feita Nos termos Da linha B A nossa Veita A obrigação Estava superada Pelo envio Eletrônico Dos dados Ao tribunal E sua disponibilidade No portal De transparência Pelo que opinamos Pela notificação Do responsável Para que observe A legislação Pertinente Em prazo Aselho assinado Promove o envio Dos dados Ao SICONF Com relação Relatório de gestão Da Câmara De Plácido De Castro Também Foi enviado Foi enviado Intempestivamente A esta Corte de Contas A análise técnica Constatou A conformidade Da despesa Da ordem De 3,35% Da receita Corrente líquida A demais Levantou A falta De publicação Da matéria No sítio Eletrônico Da Câmara Contrariando A lei complementar 101 E o parágrafo Primeiro Do artigo 3 Ante exposto Opinamos Pela notificação Do responsável Para que observe A legislação Petinente Especialmente As resoluções 61 De 2007 E 87 De 2013 Em prazo Aselho assinado Promove a publicação Da matéria No portal Da Câmara Sobre pena De responsabilidade E finalmente O relatório De gestão fiscal Da Câmara Municipal De Acrelândia Foi enviado Intempestivamente A análise Constatou A conformidade Da despesa De pessoal E a falta De encaminhamento Da matéria Ao SICONF Ante exposto A Câmara Em vez de encaminhar Diretamente Para A Secretaria Do Tesouro Nacional Encaminho Para a Prefeitura São os entendimentos São os votos Logo pelo arquivo Obrigada 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 Excelência Em votação Conselheiro Antônio Maleiro Excelência Eu acompanho O voto Apenas nos últimos Dois processos Em função Da intempestividade Eu não sei Se já foi aberto O processo Para apuração De multa Então Eu voto Com essa Com essa Situação De abertura De processo Para apurar A responsabilidade Em face Da intempestividade Dos relatórios Apresentados Que eu não Consegui Eu não estou pedindo Porque como eles Abrem com base Na 87 Eu estou entendendo Que estão abrindo Que estão abrindo Porque como é Que é o relatório De gestão E aí a gente Tem aberto Com base No descumprimento Do 87 Então acompanhe Na íntegra O voto Eu também acompanho Os votos Proferidos Pelo conselheiro Relator E assim decidiu Por unanimidade Os termos Dos votos Por ele propostos Agora eu convido Nosso ilustre Conselheiro Antônio Malheiro Para presidir os trabalhos Enquanto eu relato Os meus processos E também Para encerrar Esta nossa Última sessão Da primeira câmara Dando então Proseguimento A pauta De julgamento Na sequência O processo 22.715 Que tem como relator A nobre conselheira Dulce Araúja Quem eu passo a palavra Obrigada Obrigada senhor presidente Senhora procuradora Senhor conselheiro relator Senhor presidente Eu gostaria de julgar Em bloco Os dois primeiros processos Porque são A apuração Pelo no envio Das remessas De informações contáveis Eu gostaria de julgá-los Eu gostaria de julgá-los Em bloco Entendo que em função Das decisões anteriores Todos estamos de acordo Então com a palavra Vossa excelência Obrigada senhor presidente O primeiro processo É da prefeitura municipal Do Jordão Processo autônomo Instaurado Em intuito de apurar A responsabilidade Do gestor Pelo não envio Das informações contábeis Do terceiro bimestre De 2016 Descumprindo A resolução 87 A DAFO Se manifestou Pela citação Do responsável Pelo descumprimento Do artigo 2º Parágrafo 1º Da mencionada resolução O gestor Foi citado Pelo diário eletrônico E deixou Transcorrer o seu prazo Em Naupes Ministério Público De Contas Em manifestação Subscrita Por seu ilustre procurador Doutor Sérgio Cunha Mendoza Pronunciou-se Pela aplicação De multa O processo 22.714 Também autônomo Instaurado Para apurar A responsabilidade Pelo não envio Das informações contábeis Da prefeitura municipal De Feijó É o terceiro bimestre De 2016 Descumprindo A resolução Que rege a matéria A DAF Se manifestou Pela citação O gestor Foi citado Pelo diário eletrônico De contas Também deixou Transcorrer o seu prazo Em Naupes Ministério Público De Contas Manifestando-se Por seu ilustre procurador Doutor Sérgio Cunha Mendoza Pronunciou-se Pela aplicação De multa Responsável São os relatórios Com a palavra A nobre procuradora Doutora Nelena Senhor presidente Senhora e senhor conselheiro Tratam-se De processos abertos Por solicitação Da titulada Diretoria de auditoria Financeira e Orçamentária Deste tribunal Com vistas A apurar A responsabilidade Pela falta De envio Das informações Solicitadas Pela resolução TCEAC 87 de 2013 Com relação A Prefeitura Municipal De Jordão Terceiro bimestre Análise técnica Procedida Verificou O descumprimento Da referida Norma E sugeriu A citação Do gestor Sobre pena De aplicação Da multa Prevista No inciso 2 Do artigo 89 Da lei Complementar 38 Com base No artigo 19 Da referida Resolução Regularmente Citado O senhor Elcio Farias Não aproveitou A oportunidade Compulsando os autos Verifica-se que houve O descumprimento Da resolução TCEAC 87 de 2013 Com base No seu artigo 19 Tendo em vista A apresentação Intentativa Das informações Falta passiva De aplicação De multa Por grave Infração A norma Legal Além disso Como forma De adaptação Dura Dicionada As exigências Previstas Pela normativa O tribunal Deixou De aplicar A multa Ao longo Do exercício De 2015 Promovendo Apenas A notificação Antes Exposto E considerando Que o relatório Em análise Refere Ao terceiro Do mês De 2016 Este MPC Opina Pela aplicação Da multa Prevista No inciso 2 Do artigo 89 Da lei Complementar 38 Ao senhor Elson De Lima Farias Prefeito De Jordão Com relação Ao 22 714 Prefeitura Municipal De Fejó A segunda Inspetoria Também Verificou O descumprimento Da norma E sugeriu A citação Do gestor Sob pena De multa Regularmente Citado O senhor Hammerley Da Silva Buquerque Não aproveitou A oportunidade Verificou Se o descumprimento Tendo em vista Também Apresentação Intempestiva Das informações E tendo em vista Que o tribunal Concedeu Todo o exercício De 2015 Para as adaptações Este MPC Opina Pela aplicação Da multa Prevista No inciso 2 Do artigo 89 Da lei Complementar 38 De 93 Ao senhor Hammerley Da Silva Buquer Prefeito De Pejó São os pronunciamentos Senhor presidente Com a palavra A nobre relatora Conselheira Doce Obrigada Senhor presidente Nos dois casos Embora claro Descumprimento A norma emanada Desta corte Especificamente Quanto ao prazo De envio Verifica-se Que antes mesmo Da citação Os dois gestores Eles fizeram constar Então Em consulta Ao sistema de análise De gestão De relatórios Realizado pela DAFA As informações Relativas Ao terceiro Bem-mestre Dos dois municípios Elas foram encaminhadas Em meio Informatizado Sendo possível Excepcionalmente Afastar A multa Prevista Não descuidando No acompanhamento Do cumprimento Ou não Da resolução TCE Número 87 2013 Nos exercícios Seguintes E que poderá Ser avaliado Por ocasião Da análise Das prestações De contas Isto posto Meu voto Nos dois processos É pela determinação Ao prefeito Municipal De Jordão E de Feijó Para que observem As obrigações Previstas Na resolução TCE Número 87 2013 Especialmente O artigo Segundo Parágrafo Primeiro Sob pena De responsabilidade Nos termos Do artigo Dezenove Da mencionada Norma Pela remessa De cópia Do acórdão Que vier a ser Preferido A DAF Para acompanhamento E após Formalidade De estilo Remessa Dos autos Ao arquivo São os votos Senhor presidente Em votação Conselheiro Ronaldo Polanco Excelência Eu vou apenas Divergir Em função Da intempestividade Por já ter proposto Nessa linha A aplicação De multa Então Nesse sentido Decidiu-se Por maioria Nos termos Do voto Da nova Conselheira Relatora E agora Passamos Ao processo 22 449 Que continua Tendo como Relator A nova Conselheira Dússara Hoje Aqui eu passo A palavra Obrigada Senhor presidente Trata-se De processo Autônomo Instaurado No intuito De apurar Responsabilidade Do gestor Em razão Do não Envio E-mail Informatizado Dos dados Relacionados A folha De pagamento E ao controle De atos De pessoal Da prefeitura Municipal De Tarauacá Em descumprimento A resolução TCE Nº 102 De 28 De abril De 2016 Cujo prazo No tocante As remessas Relativos Aos três primeiros Bimestres De 2016 Era até o dia 30 de julho Do ano Em curso Nos termos Do artigo 5º Da mencionada Resolução A DAFO Por meio Da segunda Espiritoria Geral De Controle Externo Se manifestou Pela citação Do responsável Tendo em vista O descumprimento Dos artigos Primeiro E quinto Da mencionada Resolução Em atendimento Aos princípios Do contraditório Da ampla Defesa Houve a citação Do responsável Por meio Do diário Eletrônico De contas Nº 457 Divulgado Em 23 De 8 2016 Tendo sido Apresentada Defesa No intuito De afastar A falha Apontada A DAFO Elaborou Relatório Conclusivo De análise Técnica No qual Sugeriu A aplicação Da multa Prevista No artigo 89 Segundo Da lei Complementar Estadual Nº 38 Parra 93 Ministério Ministério Público De contas Em manifestação Do seu ilustre Procurador Doutor Sérgio Cunha Mendoza Pronunciou Se pelo Arquivamento Do feito Por se Tratar Abre aspas Da primeira Ocorrência Da espécie É o relatório Senhor presidente Com a palavra A nova procuradora Doutora Helena Senhor presidente Senhora E senhor Conselheira Trata-se De processo Aberto Por solicitação Da titulada Diretoria De auditoria Financeira Orçamentária Com vistas A apurar A responsabilidade Do senhor Rodrigo Damacendo Cartão Prefeito De Tarauacá Pelo descumprimento Da resolução TCEACRE Nº 102 De 2016 Que dispõe Sobre o envio Por meio Do sistema Informatizado De controle De atos De pessoal Da folha De pagamento E demais Informações Necessárias Ao acompanhamento Das despesas De pessoal Análise Técnica Procedida Verificou Que o gestor Não encaminhou As informações Atinentes A referida Norma Relativas Aos três Primeiros Bimestres Pelo que Sugeriu A sua citação Regularmente citado O senhor Rodrigo Damaceno Cartão Apresentou A defesa De folhas 25 e 29 Que não foi Acolhida Pela área Técnica No relatório Conclusivo As folhas 32 e 35 O processo Foi remetido Ao MPC Em 21 de Outubro De 2016 Compulsando Os autos Verifica-se Que o cumprimento Intempestivo As determinações Contidas Na resolução TCEF 102 De 2016 Não resultou Em prejuízo Para análise Tempetiva Da matéria Além de ser A primeira Ocorrência Da espécie Ante exposto Excepcionalmente O CXMPC Opina Pelo arquivamento Dos autos Sem prejuízo De notificação Da origem Para cumprimento Da legislação Pertinente Sob pena De responsabilidade É o pronunciamento Sr. Presidente Com a palavra A nova relatora Obrigada Sr. Presidente O prazo previsto No artigo 5º Da mencionada resolução Era 1º de agosto Desse ano E o O gestor Apresentou Ela em 24 de agosto O presente caso Embora claro Descumprimento A norma Desta corte Especificamente Quanto ao prazo De envio Verifica-se Que os dados Solicitados Foram encaminhados Em meio Informatizado Sendo possível Excepcionalmente Afastar a multa Prevista Uma vez Que se trata De norma Recente E os ajustes Necessários A sua observância Parecem estar Sendo adotados Pelo responsável Não descuidando Esta corte Contudo No acompanhamento Do cumprimento Da resolução TCE Nº 102 2016 Nos bimestres Seguintes E que poderá Ser avaliado Por ocasião Da análise Das prestações De contas Isto posto Voto pela Determinação Ao prefeito Municipal Itaroacá Que observa As obrigações Previstas Na resolução Nº 102 2016 Especialmente Os artigos Primeiro e quarto Sob pena De responsabilidade Nos termos Do artigo Oitavo Da mencionada Norma Remessa De cópia Do acordo Que vier a ser Proferido A DAFO Para acompanhamento E após Formalidade De estilo Remessa Dos autos Ao arquivo É como voto Senhor presidente Em votação O conselheiro Ronaldo Polanco Põe o voto Acompanhamos Também o voto E assim decidiu Só a unanimidade Nos termos Do voto Proposto Pela nova Relatora Passamos então Ao processo 13.655 Que continua Tendo com a palavra Continua tendo A palavra A nova Conselheira Dússia Obrigada Obrigada Senhor presidente Eu gostaria De julgar Em bloco Os processos No número Da pauta De 47 Até o Processo 18.787 Que é o 56 Da pauta Senhor presidente Pois não Excelência Obrigada Senhor presidente Senhora procuradora Primeiro processo Trata-se de apreciação Da legalidade Registro Da transferência Para a reserva Remunerada Da polícia militar Do estado Acre Do terceiro Sargento PM Roldão Lucas da Cruz Com proventos Calculados no soldo Da graduação De segundo Sargento PM Consoante Faz prova Decreto Estadual Número 4.713 De 22 de outubro De 2009 A DAFO Via Quarta Inspetoria E a pós-diligência Se manifestou Pela admissibilidade Da reserva Remunerada Pelo preenchimento Dos requisitos Legais Nesse feito Se pronunciou A doutora Ana Helena Dizvedo Lima Processo 14.01525 Aposentadoria Voluntário por Idade Da senhora Maria De Almeida Carvalho Matriculado Na Secretaria De Estado De Educação Sob o número 174 246 Dígito 1 Com proventos Proporcionais Ao tempo De contribuição No cargo De apoio Administrativo Nível 1 25 horas Classe 4 Os autos Foram encaminhados A DAFO Que se manifestou Favorável A concessão Nesse processo Se manifestou Doutor Sérgio Cunha As folhas 97 e 98 Processo 15.699 Reserva Remunerada Do subtenente PM Afonso José Rodrigues De Carvalho Proventos Calculados No soldo Da graduação De segundo Tenente PM A DAFO Se manifestou Pela concessão Da reserva Desse feito Se pronunciou Pelo Ministério Público Do Sérgio Cunha Mendonça Processo 17.772 Aposentadoria Por invalidez A senhora Raimunda Nonato De Araújo Mendonça Matriculada Na Secretaria De Estado Da Gestão Administrativa Sob o número 35.149 Dígito Dígito Proventos Integrais Em conformidade Com a emenda Constitucional Número 70 No cargo De assistente Jurídico Grupo 5 Nível 18 A DAFO Se manifestou Pela admissibilidade Da concessão Pelos preenchimentos Preenchimento Dos requisitos E o Ministério Público Se manifestou Através Seu ilustre Procurador Doutor João Isidro De Melo Neto Processo 18.044 Apreciação Da legalidade Registro Da concessão De aposentadoria Por idade Voluntária Por idade Da senhora Rosenira Feitosa Das Chagas Matriculada Na Secretaria De Estado De Educação Sob o número 125.350 Dígito 1 Com proventos Proporcionais Ao tempo De contribuição No cargo De apoio Administrativo Nível 1 25 horas Classe A A DAFO Se manifestou Pela admissibilidade Da concessão E o Ministério Público De Contas Se manifestou Por seu ilustre Procurador Doutor Sérgio Cunha Mendonça Processo 18.457 Aposentadoria Compulsora Senhora Basília De Lima Furtado Matrícula 293 679 Dígito 1 Proventos Proporcionais Ao tempo De contribuição Cargo Auxiliar Administrativo E Operacional Referência 7 Da Fundação De desenvolvimento De recursos Humanos Da cultura E do desporto A DAFO Se manifestou Favorável A concessão E o Ministério Público De Contas Falou Através Seu ilustre Procurador Doutor Sérgio Cunha Mendonça Processo 19.438 Aposentadoria Voluntária Por tempo De contribuição Da senhora Maria De Nazaré Da Silva Nascimento Matriculada Na Secretaria De Estado De Educação Sob Número 178 110 Dígito Dígito Proventos Integrais Cargo Apoio Apoio Administrativo Nível 1 25 Horas Classe 1 Referência 8 Com manifestação Favorável Da DAFO Ministério Público Se pronunciou Através O ilustre Procurador Doutor João Isidro De Melo Neto Processo 20.437 Reserva Remunerada Da primeira Sargento PM Maria Francisca Rocha Vasconcelos Proventos Calculados No soldo Da graduação De subtenente PM A DAFO Se manifestou Pela admissibilidade Da reserva E o Ministério Político Contas Se manifestou Por seu Lixo Procurador Doutor Sérgio Cunha Mendonça Processo 18.058 Aposentadoria A Francisca Souza Lessa Da Secretaria De Estado De Educação Matrícula 147 435 Dígito 1 Proventos Integrais Cargo Apoio Administrativo Nível 1 25 horas Referência 6 Com manifestação Favorável Da DAFO E do Ministério Público Em manifestação De sua luz Procuradora Doutora Ana Helena Desavedolino Processo 18.787 Legalidade Registro Da transferência Para reserva Remunerada Do segundo Sargento PM Antônio Oliveira da Silva Proventos Calculados No soldo Da graduação De primeiro Sargento PM A DAFO Se manifestou Favorável A reserva E o Ministério Público Contas Tem manifestação Do seu Lixo Procurador Doutor João Exílio De Melo Neto São os Relatórios Senhor Presidente Com a palavra Procedida Considerou Que as Concessões Atenderam Aos Ditanos Constitucionais Ilegais Pertinentes A espécie Sugerindo O Técnico Registro Antisposto Considerando Que dos Autos Constos Cabível O Registro Das Matérias Neste Âmbito Ateodo Disposto No Inciso 3 Do Artigo 61 Da Constituição Estadual São os Pronunciamentos Todos os Processos Com a palavra A nova Relatora Para a Conclusão E voto Obrigada Senhor Presidente Da mesma Forma Em todos Os Processos Pelo Reconhecimento Da Legalidade Conseguente Registro Nesse Tribunal De Contas Da Transferência Para as Reservas Remuneradas As Aposentadorias Aqui Relatadas Pelo Encaminhamento De Cópia Do Processo Instituto De Previdência Do Estado Acre Pela Notificação Dos Interessados Do Teu Da Decisão Com exceção Do Processo De Número 17 772 Tendo em vista A taxa de Inativa Falecida Então Nesse Não terá Notificação E Finalmente Após Formalidade De Estilo Pelo Arquivamento Dos Autos São os Votos Senhor Presidente Em votação Conselho Ronald Polanco Acompanhamos Também O voto E assim Decidiu A sua Anonimidade Nos termos Dos votos Aqui Propostos E passamos Agora O processo Eletrônico 102 283 Continua Tendo como Relator A nova Conselheira Dússara Hoje A quem Eu passo A palavra Senhor Presidente Eu gostaria De votar Em bloco Os dois Processos Eletrônicos 102 283 E o 102 154 Que são Relatórios Resumidos De execução Orçamentária Pois não Excelência Obrigada Senhor Presidente O primeiro Processo É da Prefeitura De Feijó 4º Bem-mestre 2016 O gestor Após a Distribuição A segunda Inspetoria Geral Emitiu Relatório Técnico Propondo A notificação Do gestor Houve a Notificação Do mesmo Ministério Público De Contas Por meio Solício Procurador Doutor Sérgio Cunha Pronunciou Se a Folha 16 17 É o Primeiro Relatório Processo Eletrônico 102 154 Relatório Resumido Da Prefeitura Municipal De Jordão Terceiro Bimestre De 2016 Foi encaminhado Fora do Prazo Esse Tribunal O gestor Também Aqui Após a Distribuição A DAF Via Segunda Inspetoria Geral Emitiu Relatório Técnico Propondo A emissão De alerta O gestor Houve notificação Do mesmo E o Ministério Público De Contas Se manifestou Por seu Ilícito Procurador Doutor Sérgio Cunha Mendonça São os Dois Relatórios Senhor Presidente Qual a palavra A nova Procuradora Senhor Presidente Senhor Conselheiro 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 Com relação A relatório De execução Orçamentária Da Prefeitura De Feijó Compulsão Dos Autos Verificou Se as Seguintes Irregularidades O demonstrativo Do balanço Orçamentário Consolidado Revela Uma execução Orçamentária Deficitária Da Ordem De 2.308.173,34 Aplicação De 12.48% Dos recursos De impostos De transferências Em ações E serviços Públicos De saúde Abaixo Do limite Mínimo Previsto No artigo 77 Inciso 2 Do ato Das disposições Constitucionais Transitórias Da Constituição Federal De 88 E artigo 7 Da lei Complementar Federal 141 De 2012 Não Encaminhamento Da lei Das diretrizes Orçamentárias Bem como Do anexo De metas Fiscais Da lei De diretrizes Orçamentárias Do período Em exame De forma Que não Se tenha A evidenciação Das metas De resultados Nominal E primário Conforme O artigo 4 Da lei Complementar Federal 101 E não Envio Do orçamento Público Em saúde Para o CIOPS E falta De publicação Do relatório Resumo De execução Orçamentária Nos tempos Do artigo 3º Da resolução TCA Que 61 De 2007 Ante exposto Opinamos Pela Notificar O gestor Para que observe O encaminhamento Do orçamento Público Em saúde Para o CIOPS E promova Publicação Do relatório Resumo De execução Orçamentária Cumprindo As orientações Das resoluções Do tribunal De números 61 De 2007 86 E 87 De 2013 E pela Emissão De alerta Origem Com base No artigo 59 Parágrafo Primeiro Inciso 1 E 5 Da lei Complementar Federal 101 Para que faça Cumprir o limite Constitucional na área De saúde Até o final Do exercício Nos termos Do artigo 77 Inciso 2 Das disposições Constitucionais Transitórias Da constituição Federal E do artigo 7 Da lei Complementar Federal 141 De 2012 Bem como Para adequar A execução Orçamentária Com base No artigo 42 Da lei Complementar Federal 101 Sobre pena De responsabilidade De responsabilidade Com relação O relatório Da prefeitura De Jordão Verificou-se A aplicação De 41 35% Dos recursos Com a remuneração Dos profissionais Do magistério Da educação Infantil E ensino Fundamental Contrariando O artigo 60 Inciso 12 Do ato Das disposições Constitucionais Transitórias Da constituição De 88 Artigo 22 Da lei 11.494 De 2007 Artigo 72 Da lei 93 94 De 96 Os valores Empregados Da manutenção E desenvolvimento Do ensino Foram classificados Na fonte De recurso Cerrada Ficando o limite Abaixo Do mínimo Exigido Na saúde Os gastos Foram De 14 12 Por cento Contrariando O artigo 77 Inciso 2 Do ato Das disposições Constitucionais Transitórias Da constituição De 88 E também O não envio Do orçamento Público Em saúde Para o CIOPS E a falta De publicação Do relatório Do terceiro BIMET Nos termos Artigo Terceiro Da resolução DCEAC 61 De 2007 Então Da mesma forma Opinamos Pela notificação Do gestor Para que observe O encaminhamento Ao CIOPS E a publicação No site Pela reincidência Que foi a tendência Desfavorável Cumprimento Do artigo 77 Terceiro Do ADCT Descumprimento Do artigo Terceiro Da resolução Terceiro Nº 61 De 2007 Alterada Pela 89 E da portaria E da portaria Desformalidade 53 De 2007 De 2007 De 2007 De 2007 E da portaria E da portaria 53 De 2013 Do ministério adotadas. Abertura de processo autônomo pelo descumprimento do artigo 52 da lei complementar número 101 barra 2000 e artigo 3º da resolução TCE número 61 de 2007, remessa do acordo a DAFO para acompanhamento e após as formalidades obrigatórias, remessa dos autos ao arquivo. São os votos, senhor presidente. Em votação, o conselheiro Ronald Polanco. Lendo sobre os relatórios de execução orçamentária, comecei a perceber que como nós recebemos todas as informações contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimoniais, é possível que pelo menos apurar o resultado nominal, trazendo de lá da execução da contabilidade o que se paga de juros das despesas atrasadas de energia e os encargos sociais das prefeituras. No entanto, nós não fizemos essa ampliação. Muitas vezes, a gente só procura se está lá na LDO a indicação deles do resultado nominal e o resultado primário. Mas nós poderíamos fazer isso, já que a gente solicita todas as informações contábeis. É apenas para ter elas aqui ou algum dia alguém no futuro quiser fazer pesquisa ou é para a gente fazer o uso. então, os nossos relatórios se enquadram na lei, bem, mas nós não observamos essa pelo menos o resultado nominal. Mas eu acho que seria interessante para o futuro. Sugeria que no planejamento em janeiro das câmaras ou do tribunal como um todo a gente trazer, apurar o resultado nominal e primário de cada ente daqui do Estado. Eu acompanho o entendimento dos votos da nova conselheira. Apenas essa sugestão aí para o futuro. Obrigado, Excelência. E assim também, votamos da mesma forma e decidimos só a unanimidade nos termos do voto. da nobre relatora que continua com a palavra agora com o processo 102-170. Obrigada, Sr. Presidente. Esses autos são do relatório de gestão fiscal da Assembleia Legislativa do Estado do Acre referente ao segundo quadrimestre de 2016 encaminhado dentro do prazo após a distribuição dos autos e envio a DAFO. Houve o relatório técnico de folhas 4 a 9 propondo algumas determinações ao responsável. houve a notificação acerca do apurado pela DAFO as folhas 15 e 16 Ministério Público de Contas por meio do seu ilustre procurador doutor João Isidro de Melo Neto pronunciou-se as folhas 18 e 19 propondo a notificação da origem para observar as vedações elencadas na legislação de regência abertura de processo autônomo para apurar a responsabilidade de gestão em várias áreas é o relator senhor presidente com a palavra a nova procuradora doutora Ana Helena senhor presidente senhor e senhor conselheiro trata-se do relatório de gestão fiscal da Assembleia Legislativa do Estado do Acre referente ao segundo quadrimestre de 2016 de responsabilidade do senhor Josinei Alves Almorim presidente da Assembleia Legislativa encaminhado tempestivamente a esta Corte de Contas no dia 16 de setembro de 2016 o relatório técnico de folhas 4.9 informa divergência entre o relatório publicado no Diário Oficial do Estado e encaminhado a este tribunal através do SIPAC duplicidade nos registros de valores de indenizações por demissão e decorrentes de decisão judicial ausência de registro da receita corrente líquida e do respectivo limite apurado no demonstrativo encaminhado através do SIPAC ao tribunal excesso de despesas com o pessoal nos últimos 12 meses que registrou 2,29% da receita corrente líquida quando o máximo permitido é de 2% da referida base de cálculo ausência de informações segregadas quanto às despesas em nativos e pensionistas ou seja o que é pago com recursos próprios e o que é custeado com recursos vinculados insta a registrar que o presente relatório não foi publicado no portal de transparência da Assembleia descumprindo o disposto no artigo 3º da resolução TCA de 61 de 2007 registra-se ainda que a origem vem descumprindo o limite máximo das despesas totais com o pessoal desde o último quadrimestre de 2015 razão pelo qual o aludido excesso já deveria ter sido eliminado ao final do quadrimestre em análise o gestor foi notificado previamente do apurado nos termos do que dispõe o artigo 11 da instrução normativa TCA 6 de 2016 antes exposto TCHMPC opina pela notificação da origem para que observe as vedações elencadas no parágrafo único do artigo 22 e o artigo 23 ambos da lei complementar federal 101 de 2000 sobre pena de responsabilização para que corrija nas próximas edições da matéria as irregularidades noticiadas nos itens 1, 2, 3 e 5 deste parecer sobre pena de responsabilidade em caso de reincidência pela abertura de processo autônomo para apurar a responsabilidade quanto a falta de publicação da matéria no portal de transparência da assembleia e pela abertura de processo autônomo para apurar a responsabilidade do gestor quanto a inobservância ao disposto no artigo 23 da LRF nos termos da previsão incerta no artigo 5º 4 da lei federal 10 de 28 de 19 do 10 de 2000 é o pronunciamento senhor presidente com a palavra a nobre relatora para conclusão e voto obrigada senhor presidente considerando previsto no manual de demonstrativos fiscais a sexta edição válido a partir de 2015 aprovado pela portaria STN número 553 de 22 de setembro de 2014 e alterações posteriores foi analisado o demonstrativo da despesa com pessoal anexo 1 publicado no diário oficial tendo sido apurado que a referida despesa da assembleia legislativa do estado do acro nos últimos 12 meses deduzidas as verbas não computadas atingiu o montante de 91 milhões 257 mil 910 reais e 83 centavos representando assim o percentual de 2,29% da receita corrente líquida do estado do acro que no mesmo período alcançou o valor de 3 bilhões 981 milhões 122 mil 909 reais e 80 centavos demonstrando pois o desrespeito ao limite de gasto com pessoal previsto no artigo 20 inciso 2 a linha A da lei de responsabilidade fiscal e artigo 2 da resolução TCA número 45 de 4 de setembro de 2002 ressalte-se que na análise do relatório de gestão fiscal relativo ao primeiro quadrimestre de 2016 constatou-se que a despesa com pessoal já atingiu o percentual de 2,34% tendo sido prolatado o acordo número 836 de 2016 desta primeira câmara publicado no diário eletrônico de 24 de 11 de 2016 de modo que por ocasião do protocolo do presente relatório de gestão fiscal em 16 de setembro do ano em curso o gestor ainda não tinha conhecimento da necessidade de proceder às correções determinadas por esse tribunal de contas sendo necessário mais uma vez a emissão de alerta ao mesmo para que observe o limite da despesa com pessoal adequando ao estabelecido na lei complementar número 101 barra 2000 é antisposto voto pela determinação ao gestor para que considerando que os gastos com pessoal ultrapassaram o limite legal elimine o percentual excedente nos dois primeiros quadrimestres seguintes sendo pelo menos um terço no primeiro adotando-se entre outras as providências previstas dos parágrafos terceiro e quarto do artigo 169 da Constituição Federal consoante estabelece o artigo 23 da lei de responsabilidade fiscal pela cientificação hoje eu estude que enquanto a despesa com pessoal que supere os limites legais não for eliminada nos termos do artigo 22 parágrafo único da lei complementar número 101 barra 2000 são vedados à Assembleia Legislativa do Estado do Acre concessão de vantagem aumento reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual ressalvada a revisão prevista no inciso 10 do artigo 37 da Constituição criação de cargo emprego ou função alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa provimento de cargo público admissão ou contratação de pessoal a qualquer título ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação saúde e segurança contratação de hora extra salvo no caso disposto do inciso segundo do parágrafo 6 do artigo 57 da Constituição e as situações previstas na lei de diretrizes orçamentárias notificação do gestor para ciência da falha apontada e correção na próxima remessa sob pena de responsabilidade pela reincidência e na observância quanto ao limite legal para gasto com pessoal remessa dos autos ao arquivo após as formalidades de estilo é o voto senhor presidente senhor presidente eu gostaria de pedir a suspensão da sessão por 5 minutos pois não suspendemos então a sessão então reabrindo então a sessão e dando prosseguimento passamos a palavra ao novo conselheiro do Seraújo para conclusão e voto na verdade senhor presidente eu já proferi meu voto falta só agora ah é verdade só a parte da votação né então em votação já foi lido o voto da nobre relatora que colocou algumas posições com relação com relação a publicação e despesa então em votação o conselheiro Ronald Polanco eu solicito a abertura de um processo autônomo para apurar a despesa de pessoal a função da despesa de pessoal e nesse sentido eu acompanho o voto do nobre conselheiro Ronald Polanco nesse item da abertura de processo então decidiu-se nos termos do voto da nobre conselheira relatora divergindo em parte o conselheiro Ronald Polanco e o nosso voto que votarmos pela abertura de processo então continuando passamos agora ao processo 102-229 continua tendo como relator a nobre conselheira do Seraújo que eu passo a palavra obrigada senhor presidente esse processo é o relator de gestão fiscal do tribunal de contas do Estado do Acre segundo quadrimestre de 2016 de responsabilidade do seu ex-presidente a conselheira Nalu Maria Lima Gouveia encaminhada nos termos da resolução regente o feito foi distribuído em 26 de setembro desse ano e enviado a DAFO que manifestou-se pela primeira inspetoria geral de controle e após diligências emitiu o relatório técnico atestando a adequação dos gastos com o pessoal desta curso de contas as folhas 4 a 7 em atendimento previsto no artigo 11 da instrução normativa número 6 de 31 de março do ano em curso houve a notificação da gestora acerca do apurado pela DAFO e o ministério público de contas em manifestação de seu Luiz procurador doutor Sérgio Cunha Mendonça pronunciou-se as folhas 17 e 18 pelo arquivamento dos autos é o relatório senhor presidente com a palavra doutora Anelena senhor presidente senhora e senhor conselheiro trata-se de relatório de gestão fiscal do tribunal de contas do estado do Acre referente ao segundo quadrimestre de 2016 de responsabilidade da conselheira Nalu Maria Lima Gouveia presidente a segunda inspetoria pronunciou-se as folhas 411 o processo foi recebido eletronicamente no ministério público em 21 de 2016 compulsando os autos verifica-se o ingresso tempestivo da matéria de acordo com o estabelecido no parágrafo primeiro do artigo segundo da resolução TCEACRE 87 de 2013 a área técnica constatou que o total da despesa com o pessoal do tribunal de conta nos últimos 12 meses importou em 34.756.525 reais e 21 centavos representando 0,87% da receita corrente líquida no mesmo período cumprindo cumprindo os limites relativos às despesas com o pessoal mencionados nos artigos 20 inciso 2 a linha A 22 parágrafo único e 59 parágrafo 1 inciso 2 todos da lei complementar federal 101 de 2000 no período em referência o relatório de gestão fiscal do segundo quadrimestre foi publicado nos termos das resoluções TCEACRE 61 e 87 e consta no sistema de informações contábeis e fiscais do setor público antes exposto opinamos pelo arquivamento dos autos é o pronunciamento com a palavra nobre relatora para conclusão e voto Obrigada senhor presidente demonstrado nestes autos a obediência ao ordenamento jurídico vigente voto pelo arquivamento do mesmo Em votação o conselheiro Ronaldo Polanco Acompanhamos também o voto e assim decidiu sua anonimidade nos termos do voto da nova conselheira relatora que continua com a palavra agora com o processo 102-284 Senhor presidente eu gostaria de votar em bloco os três últimos processos são o relatório de gestão fiscal da prefeitura de Feijó Taruacá e Câmara de Feijó Pois não excelência Obrigada senhor presidente o primeiro processo de número 102-284 é do segundo quadrimestre da prefeitura de Feijó a DAFO se manifestou para análise dos dados e o ministério público de contas também se manifestou através do procurador doutor João Isidro de Melo Neto o segundo processo é o relator de gestão fiscal de Taruacá da prefeitura segundo quadrimestre de 2016 foi encaminhado dentro do prazo essa corte e analisado pela área técnica com manifestação do ministério público de contas através do doutor João Isidro de Melo Neto processo 102-325 é o segundo quadrimestre de 2016 da Câmara de Feijó encaminhado fora do prazo com manifestação com manifestação da DAFO no relatório de folhas 3 a 5 e depois as folhas 8 e 9 e o ministério público se manifestou através do ilustre procurador doutor João Isidro de Melo Neto folha 11 são os relatórios com a palavra doutora Helena senhor presidente senhora e senhor conselheiro tratam-se de relatórios de gestão fiscal todos referentes ao segundo quadrimestre de 2016 com relação ao da prefeitura municipal de Feijó ele foi encaminhado tempestivamente o relatório técnico informa que a despesa total com o pessoal da origem excedeu o limite máximo permitido para a espécie o limite da prefeitura está em 60 pontos 10 por cento da receita corrente líquida observa-se ainda que o presente relatório não foi publicado no portal de transparência da prefeitura descumprindo o disposto no artigo 3 da resolução TCE de 61 de 2007 bem como no sistema de informações contábeis e fiscais do setor público brasileiro CICONF descumprindo a determinação dos artigos 52 capítulos de 55 parágrafos segundo da lei complementar federal 101 de 2000 combinado com o artigo 6 da portaria STN 743 de 15 de dezembro de 2015 o gestor foi notificado previamente do apurado nos termos do que dispôs no artigo 11 da instrução normativa 06 de 2016 antes exposto a GMPC opina pela notificação da origem para que observe as reações elencadas no parágrafo único do 22 e adote as providências requeridas pelo 23 ambos da lei complementar federal 101 sob pena de responsabilidade em caso de desobediência e pela abertura de processo autônomo para apurar a responsabilidade do gestor quanto a falta de publicação da matéria no portal de transparência bem como seu não encaminhamento ao SICONF com relação a prefeitura de Tarauacá ele foi encaminhado tempestivamente a esta corte de contas o relatório técnico de folhas 3 a 6 informa que a despesa total com o pessoal da origem nos últimos 12 meses da ordem de 51 .23% da receita corrente líquida atende ao disposto na linha B inciso 3 do artigo 20 da LRF que fixa o máximo de 54% para a despesa da espécie porém já ultrapassou a 90% desse limite observe-se ainda que o presente relatório não foi publicado no portal de transparência da prefeitura embora tenha sido comprovada sua publicação no SICONF o gestor foi notificado previamente do apurado nos termos do que dispõe o artigo 11 da instituição normativa TCEA que 06 de 2016 antes exposto opinamos pela emissão de alerta nos termos da previsão incerta no artigo 59 parágrafo 1 da LRF e pela abertura de processo autônomo para apurar a responsabilidade do gestor quanto a falta de publicação da matéria no portal de transparência e por fim com relação a Câmara de Fejó referente ao segundo quadrimestre também no segundo quadrimestre foi encaminhado intempestivamente no dia 11 de outubro de 2016 não foi publicado no portão de transparência da Câmara o relatório técnico informa que a despesa total de pessoal da origem da ordem de 2,87% da receita corrente líquida atende ao disposto na LRF o gestor foi notificado previamente nos termos da instrução normativa 06 de 2016 ante exposto este MPC opina pela abertura de processo autônomo para apurar a responsabilidade quanto ao envio intempestivo bem como pela falta de publicação do portal de transparência da Câmara são os pronunciamentos todos da palavra do procurador João Exit com a palavra a nobre relatora para conclusão e voto obrigada senhor presidente no processo da prefeitura de Feijó voto pela cientificação ao gestor das vedações contidas no artigo 22 enquanto os gastos com o pessoal que ultrapassa os limites legais não foram eliminados pela notificação dele para a ciência das falhas apontadas e correção na próxima remessa sobre pena de responsabilidade pela reincidência pela notificação para que no prazo de 15 dias proceda a inserção das informações no SICONF pela abertura de processo autônomo pelo descumprimento do artigo 55 para o segundo da lei complementar 101 barra 2000 e artigo 3º da resolução 61 de 2007 desse tribunal remessa do acordo a DAFO para acompanhamento e remessa ao arquivo após as formalidades no processo da prefeitura de Itaracá cientificação ao gestor de que enquanto os gastos com o pessoal que ultrapassa os limites legais não forem eliminados ele está dentro da vedação do artigo 22 relatados aqui ao longo desse voto pela notificação do mesmo para a ciência das falhas apontadas e correção na próxima remessa sobre pena de responsabilidade pela reincidência foi na observância quanto ao limite legal para gastos com o pessoal e descumprimento ao artigo 3º da resolução 61 de 2007 alterada pelo 89 de 2014 pela abertura de processo autônomo pelo descumprimento do artigo 55 parágrafo 2º e após a formalidade remessa dos autos ao arquivo para a câmara de Itaroacá pela notificação do gestor para no prazo de 15 dias proceder a inserção das informações no sistema de informações contábeis e fiscais do setor público brasileiro se conf informando desta corte as providências adotadas abertura de processo autônomo pelo descumprimento do artigo 55 parágrafo 2º da 101 de 2000 e artigo 3º da resolução TCS 61 de 2007 após a formalidade remessa dos autos ao arquivo são os votos senhor presidente em votação o conselheiro Ronaldo Polanco apenas com relação ao encaminhamento do SICOM da câmara de Itaroacá para encaminhar para a prefeitura municipal perfeito encaminhamento para a prefeitura sendo assim decidiu-se então a unanimidade nos termos do voto da nova conselheira relatora que também acompanhamos não havendo expedientes passamos então as comunicações com a palavra a nova procuradora doutora Anelena senhor presidente senhor conselheiro parece que já é a última sessão dessa câmara a Mucinei já me disse que a minha câmara foi de sessão e embora eu não seja atitulada dessa câmara quem atua na primeira câmara é o procurador João Isidro que não pôde comparecer mas agradecer o convívio eu estive aqui algumas vezes em razão de alguma saída eventual dele fiz até algumas sessões acho que até fiz mais sessões na primeira do que na segunda em algum momento porque às vezes não coincidiu de estar viajando agradecer o convívio de vocês durante esse ano e ano que vem deve ter mudado a composição da câmara eu vou continuar na segunda de repente até nos encontraremos na segunda e no mais desejar um bom dia a todos com a palavra a nova conselheira Dulce Araújo nossa presidente obrigada senhor presidente a última sessão é uma data de agradecimento dizer que foi muito bom o convívio da nossa primeira câmara agradecer ao meu gabinete na pessoa da Janice da Angela da Áurea pelo apoio imprescindível para o julgamento correto dos processos agradecer aos servidores a área técnica aos conselheiros que compõem essa câmara ao ministério público de contas sempre nos ajuda ajudas que são necessárias mais o reconhecimento e o agradecimento a Clicineide e a dona Díce o Arthur todos aqui o pessoal também que ajuda a filmar a sessão todos os servidores do tribunal o meu agradecimento queria também destacar conforme nós estávamos até rindo agora um pouco porque a mesma ideia do conselheiro malheiro da gente destacar o trabalho importante que as câmaras têm realizado dando um bom fluxo ao pleno nesse ano pedi que a Angela levantasse ali junto com a Luma já temos aí mais de 400 processos julgados nesse ano de 2016 o que representa um avanço importante então que no ano de 2017 a gente continue assim avançando cada vez mais nos processos e dando resposta as demandas que são apresentadas ao tribunal desejar pela primeira câmara um final de ano e um natal com muita paz com muita saúde com muita tranquilidade que Deus venha trazer paz à nossa cidade que tem passado por dias de muita dificuldade e agradecer a todos obrigada senhor presidente com a palavra o nobre conselheiro Ronald Polanco da mesma forma eu quero agradecer aos colegas conselheira presidenta o conselheiro Malheiro ao nobre procurador o procurador João Isidro a Cristineide o Arthur todas as pessoas que convivem aqui conosco na primeira câmara e parabenizar o tribunal de contas a nobre presidenta por ter avançado muito nessa parte do controle pela via eletrônica então nós temos hoje a parte contábil praticamente toda organizada é possível a partir de agora um ajuste ou outro a parte pessoal que é uma despesa que sempre não é uma característica do Brasil do Acre mas é uma situação regional mesmo eu tenho participado de alguns encontros fora do do país na América Espanhola e essa que é da despesa pessoal é um o setor público absorve sem sem computar às vezes o incremento que isso traz para a diminuição dos investimentos eu acho que acompanhar a parte pessoal é um fator importante com o nosso sistema a execução também das licitações é outro sistema que nós avançamos muito agora precisamos eu acho que sentar e começar a contribuir de fato para refinar mais a administração pública regional todas as regiões que evoluíram nessa última década apesar da crise elas tiveram um estado bem gerenciado então recentemente tivemos com a conselheira Dulce no Chile no encontro do Cláudio que é um centro latino-americano de administração do desenvolvimento e havia muita experiências assim do mundo inteiro e o que concentra mesmo é como você tocar o estado o estado tem uma importância muito grande e essas ferramentas que nós temos é que vão nos ajudar eu vejo que nas câmaras é possível quando você sai do pleno até discutir mais se encontrar mais dialogar mais talvez a falta de períodos democráticos mais longos no país a gente não tem a tradição de dialogar apenas de impor mandamos o recado e quem tiver juízo obedeça então é possível além desses números no futuro a gente ir discutindo porque os espaços são esses não só aqui no pleno mas que indicadores nós podemos agora já vem um indicador sempre colhemos de fora mas não fazemos a crítica interna agora estamos fazendo dos municípios mas localmente nós temos uma uma geografia diferente nós temos uma uma região totalmente diferente do 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 que é aplicado no indicador municipal desenvolvido em minas eles não estão preocupados com o meio ambiente tem um polo industrial já mais desenvolvido tem uma tradição e nós absorvemos traz coloca para cá e a gente não discute e agora nós temos essa importância dos números chegarem e dá para daqui para frente ter oportunidade não os encontros das câmaras são no nosso caso aqui nas quarta-feiras a gente ter um encontro adicional para ir discutindo os avanços que é possível como é para mim no meu entendimento região igual nossa o setor privado a gente pode botar toda a logística institucional para eles não vem o capital aqui se reproduz a taxas muito baixas então é o Estado que vai fazer a implementação da política pública e dos e dos incentivos para econômico para o setor privado e eu vejo que nós temos essa oportunidade porque aqui as informações chegam o que nos falta é só conversar mais e é isso e no mais desejar a todos aí que 2017 seja aquela oportunidade que as crises trazem a oportunidade de se encontrar de a gente se encontrar como pessoa e como como região como país como instituição até a gente se situar e dizer olha há outros caminhos há outros varadouros como diz o seringueiro que podem chegar no caso do Império Romano chegava a Roma aqui nós podemos chegar a uma qualidade de vida boa viver bem aqui nos rios nos altos rios com a qualidade de vida boa então é isso que eu desejo para 2017 mais encontros entre nós é só acrescentando o que o conselheiro Ronald Polanco falou o tribunal hoje ele é uma instituição rica em dados e esses dados eles não podem mais ser vistos só como números mas são como informações importantíssimas para subsidiar a gestão para orientar e ontem aqui numa ação da presidência do tribunal tivemos os novos prefeitos já atentos olhando para o tribunal com um olhar diferenciado tendo cuidado e é isso que eu acho que é uma conquista do tribunal chamar os gestores a essa consciência da responsabilidade de gerir e bem os recursos públicos certamente a atuação da corrigidoria também nesse ano e nos anos passados nos estimularam também a maior produção e sem dúvida é inquestionável a atuação da presidência do tribunal que deve ser destacada e isso será feito no último dia da nossa sessão que será o dia 22 para que não só as câmaras mas todo o tribunal ele caminhe e caminhe bem obrigada senhor presidente eu gostaria também de corroborar tudo o que aqui foi dito a implantação das câmaras tímida no começo hoje se apresenta como essencial para o tribunal se nós juntarmos as duas câmaras nós estamos chegando perto de mil processos por ano desafogou um pouco de aposentadoria aqueles relatórios aquelas situações que só precisam de uma sanção do tribunal sem muita discussão de mérito e isso as câmaras tiveram um papel essencial e nos deixa felizes com o andamento do tribunal com relação a evolução técnica processual e até com a própria burocracia e eu queria até enaltecer também a secretaria das sessões que sempre está aqui conosco pela atividade pela luta que teve com relação a agilizar alguns alguns o andamento dos processos algumas coisas por dificuldades internas outras por dificuldades da burocracia mas de qualquer forma estamos avançando e tecnicamente também ainda estamos longe do local onde nós queremos chegar mas estamos no caminho certo entendo que estamos andando bem a coleta de dados está eficiente e o caminho trilhado na evolução dos programas de análise tem sido elogiável então com isso assim nossa situação do futuro do tribunal em si me parece extremamente boa em que pese a situação do país que nós estamos vendo mas talvez chegue uma hora onde nós possamos contribuir mais com soluções com pelo menos mostrar alguma alternativa para as medidas que estão sendo tocadas ou até apresentar erros que vão aparecer nos dados que vão ser consolidados aqui por nós então nada mais havendo a tratar e encerramos então a última sessão desta câmara do ano agradecendo a presença de todos e convocando outra para dia e hora regimental agradecendo a nova presidente a honra de ter então encerrado a sessão do ano a sessão Tchau.